Discofilia Trilha sonora da novela O Homem Que Deve Morrer, 1971 Menina do Mar, Marco Sammi Porto do Sol, Vandeguto No Porto do Sol ninguém sabia Ninguém sabia de você No Porto do Sol ninguém sabia Ninguém sabia de você Solto no ar, Sociedade Anônima Solto no ar, com uma folha que cai e no vento tem que seguir Corpo solto pro universo além de mim Tal como a noite, à medida que cai, simplesmente passa a existir Sinto a calma do universo entrando em mim Um de nós, Maria Creuza Um de nós Conhecerá o de sabor De levar o adeus Ao seu amor Zambi Rei, Odilon Zambi, Zambi Rei Zambi, Zambi Rei Zambi, Zambi Rei Zambi, Zambi Rei Navegador Marcos Sammi O Homem que Deve Morrer Nonato Bozari Coral Vanda Vidal O som livre Nome completo Fanda Vidal Vanda o segredo Parte vital Nome de guerra Fanda Vidal Seu endereço Ponto central Come to me together Otávio Bonfá Come to me together I don't know how Come to me together I don't know how Come to me together Um certo dia Ilka Soares e o som livre A Lei da Terra Luiz Carlos Sá What greater gift could there be? Guilherme Lamonier Guerreiro Jorge Neri Morre o mundo Não tem parada Ficar é nada Seguir é ir melhor Meu destino Não tem fronteira Meu passo É sempre maior Aprendi a querer E não sonhar O Mesmo Sol Tarcísio Meira E Glória Menezes Você que parece trazer Um pensar diferente Um amor maior que a gente Tão puro E tão salvador Afinal Quem é você? Eu? Eu sou a realidade Sem ser Deus Eu sou a justiça Antes das leis Eu sou a realidade Eu sou a realidade Eu sou a realidade Eu sou a realidade